Falei galera, beleza? Emerson Berra aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo de unboxing para vocês da minha nova aquisição. Aqui primeiramente agradecer a Kabum por sempre estar enviando os produtos muito bem embalados, bem protegidos, bem rápido também. A Kabum é uma das melhores lojas de informática do Brasil, quem nunca comprou eu recomendo, não é a primeira vez que eu estou comprando nela, sempre mandando independente do valor da peça que você está comprando, vem na caixa, dentro tem os isopores, tudo bem protegido. Vamos abrir aqui. Bom, dessa vez eu sem isopor, mas geralmente vem. Bom, então eu deixo o bolho aqui, protegendo a caixa. E a nota fiscal da Kabum. Bom, está aqui. Esse é o Water Cooler da Corsair, modelo H100, Extreme Performance Look de CPU Cooler, de dois fãs no caso. Aqui tem uma comparação usando o 47920, rodando a 3.2 GHz, 100% load, o H100, 66.5 graus, processador em estoque, falhou, passou aqui pelo jeito que chegou nos 100 graus. Usando o H60, 78.9 e usando o H80, 68.2. Tem aqui algumas informações, em outras línguas, inglês, espanhol, enfim. Vamos abrir aqui. Outro plástico de proteção, esse no caso é da Corsair. Outro plástico de proteção, esse no caso é da Corsair. Esse aqui são os produtos da Corsair, gabinete, fonte, watercoolers e memória. Esse daqui é o guia de montagem da base do H100. Tem ensinando aí como montar na sua placa-mãe, tudo passo a passo certinho. Vamos lá, dois fãs de 120mm. Pesado, por sinal, é bem diferente do fã que vem com o H70. Tem esse daqui, a velocidade dele é de 1300 a 2600 RPM. Parafusos para instalação. Esse aqui é o que fica o cheiro, para deixar um cheiro agradável na caixa. E aqui é a base. Que você vai fixar na sua placa-mãe. Pelo visto aqui, só de mover, ele já altera para o seu cache, dependendo. Ele é compatível com o 775, 1155, 1156, 1366, 2011. Vou puxar daqui. Nossa, é bem grande, hein? Não é qualquer gabinete que você vai conseguir montar ele. Tem gabinetes que já vem com suporte. O meu Refx, por exemplo, ele já vem com espaço para esse tipo de watercooler. E é esse aqui, ó. Aqui é a base. Tem um controlador de fã. Aqui é o mínimo, médio e o máximo RPM da sua... Do seu fã. Já vem com a pasta pré-aplicada, né? Tirar aqui. Aqui só. Colocar em cima do processador. O radiador. Pode pôr dois fãs de 120, que é o que já vem. Ou você pode colocar mais dois. Então, fica um quatro, né? Faz o sistema push e pum. Que é... Ele puxa o ar daqui e joga para cá. E o outro puxa daqui e joga para lá também. Certo? Deixa eu ver aqui mais. Um pouquinho mais. Bom, só isso, né? Aqui dentro é o papelãozinho que fica aí para organizar bem as coisas que vem com o corcel. Bom, todo mundo sabe que eu já usei o H70. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou testar o H70, fazer um vídeo aí, testando o H70. Depois eu vou fazer um vídeo testando o H100, né? Montar um vídeo comparando os dois para ver aí se mudou a performance, a temperatura muda muita coisa. Do 70 para o H70 para o H100. Beleza? Então é isso aí, galera. Foi mais um vídeo de unboxing. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e valeu!